E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E você é dono dessa fita, amigo. Mas segue pra mostrar que eu nunca aqui me aventuro. Eu jogo seguro, faço o que eu quero, meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Mais uma vez, ô boró. Mais uma vez, ô boró, que então eu rumo agora. Só que você não tem ideia, um jogo de console. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente seu jogo é duro, mas você é um bunda mole. Fazendo corpo mole, você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Pai, isso aqui não é a praça, é nossa. Eu tenho que fazer um fofoda e não que você acha graça. O que eu falo aqui é pra tu verso. Você tá disperso. Você não reparou? Há três semanas atrás, ele que te cavou Jaya. E no dia de hoje, Adão Flow, você copiou. Mentira, sou moção, porque eu sou girinal. Pra copiar o cara daquele que ficava dando o flow em call. Eu prefiro ser atleta e tentar matar o mortal. É melhor que eu tô atleta, 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 eu tô atleta. É o DR, mas é eterno. Eu mando o imortal, mando o imortal. Eu mando o fatality, acabo com você, que essas ideias de bases. Cê não é imortal, porque o dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse, você não vai me voltar. Eu não quero me voltar, não quero acabar. Você quer dar mortal, eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrapa, porque você é a Daiane dos cantos e o Jota dos orixás. Não, não é legal. Vai pegar a visão, vai ser os dois girinal e vou falar. Não tem que puxar pra religião, você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração. É o primeiro motivo que a oração é a fé. Sabe que agora meu parceiro, cê é ninguém. Você é alienado, porque cê não tá de pé. Não sabe diferenciar ter religião e ter fé. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Sabe que eu respeito, feito meu oponente na minha frente. Por isso que eu vou dar 300% de tudo que eu tenho. Ficou fácil pra você entender, mas se não ficou tão fácil assim desenho. Pra você ver que eu não desqueio. Por isso que agora meu mano, eu me envenso. Daqui é uma questão de flow, de postura, de disciplina, de muita ativa e também de desempenho que eu tenho dentro da mente. E dentro da alma, então mantenha calma, não escute as palmas, meu parceiro, calma, calma. Cê vai ter que entender agora, cê vai ter que o guri tá tipo dribando e jogando igual Djalma. Por isso, velho, cê nunca me enfrenta. Cê não me aguenta, eu te falo que você é cuzão. O resultado dessa batalha é o X da questão. Eu saí no campeão e teu crânio no chão. O meu crânio tá no chão, acho que não. Porque eu não tô nessa opção. Cê não entende se o meu crânio estiver no chão. Aonde eu saio das minhas ideias alcançar a elevação. E essa elevação é espiritual. Afinal das contas tem que ser a parte da progressão. Então você entende que a escada da vida é pra cima e dela eu tô na direção. Você falou que cê é Djalma e que cê tá jogando. Cê não tá entendendo no terreno, cê não cabe. Cê pode ser Djalma, você pode ser Adeljano. Eu sou Garricha e ensinei tudo que cê sabe. Então, tá entendendo, mano, que é diferente. É só pra baixinha ou suas ideias chuchas. Tá entendendo, eu sou Garricha, chave, micha. Mas a sua cara hoje é um atiro de garruxa. Atira de garruxa, desvio. Cê vai entender, meu mano, que eu tô pelo certo e correto. Por isso que eu não tô nem o piu. Desvio de caráter, não apenas um desviozinho de sépito. Por isso que eu corro sempre certo. Cê vai ter que entender que hoje eu vou te causar a dor. Cê ensinou tudo que eu tenho, aprendi direitinho. E hoje em dia eu vejo meu professor no retrovisor. Seu professor no retrovisor. Realmente é lá que ele aparece. Não esquece da frase que tem no reprovisor. Objetos atrás estão mais perto que parecem. Então, calma, calma, mano, que é diferente. Enquanto você continua na corrida. Eu posso ser um professor que parou no tempo. E tá vendo um aluno hoje vencendo na vida. Não, isso não é bom vencendo na vida. Tocando ferida, por isso que eu vou te dizer. Objetos atrás estão mais perto que parecem. Mas relaxa, meu parceiro. Eu nunca parei de correr. Então, cê não vai me alcançar. Por isso que agora teu corpo fica na pista. Alguns correm rápido e cansam rápido. Eu corro devagarinho, mas vou longe maratonista. Cê é de maratonista, mano. Mas você não tá vendo. Cê tá correndo em duas canções o título. Cê é ridículo. Cê é tipo um aqui entre as minas de Janápolis. Cê só corre em círculo. Por isso cê não chega a lugar nenhum. Por isso que de professor hoje é o meu trabalho. A sua corrida é correr em círculo igual o Hamster. Minha corrida é da vida e ela não tem atalho. Brilho e dei um azar pro espelho. Até porque você sabe que esse deck que é o fim. Depois do azar que eu sofri toda na vida. Isso foi sorte pra eu me tornar uma MC. Diferente, mano. Só que você sabe que eu dei azar para todos os problemas. E esse que é o fim. Eu dei azar para o problema, pra toda a cena. Pra quem principalmente queria viver, ia cair. Por isso que eu tô aqui. Até porque você sabe que eu vim para consolidar. Se eu abalo a tua estrutura ou a tua postura. É porque a base não é só lidar. Por isso que agora é só você lidar. Até porque você sabe que nessa função. O meu verso vem para a sala multidão. Enquanto você só lidar, vai ficar na solidão. Eu tô na minha solidão. Mas eu sempre demonstro minha atitude. Eu me sinto só. Nem sempre gosto de estar só. Não tenho mais solidão. Mas eu tô com a minha solitude. Por isso, essa é a minha maior virtude. Se você não entendeu, anima esse baile. Dá azar no jogo? Sorte no amor. Se eu tenho azar na minha vida, eu tive sorte no freestyle. Quando eu abri minha mão, eu ganhei a minha garganta. Eu vim de meu almoço pra poder comprar minha janta. Pra um pela saco falar que eu era burro. Eles não são inteligentes no freestyle, eles veem nantas. Já me disseram que isso era sorte. Eu quero que cima, aqui nesse fim. E quando eu encarei até a morte. Todo mundo dizia que eu era ruim. Sabe o que eu fiz? No final, eu fui como um anjo. Me chama de Serafim. Eu virei pra sorte e falei que a vida que eu tenho só depende de mim. E a vida também foi assim. Não, sentei a morte. Ganhei uma vez o fatality da temporada. Os belas sacos falaram, ah, isso aí é sorte. Aí eu ganhei a segunda. E eles falaram que era sorte. Me explica o que aconteceu. E só de sacanagem eu fui ganhar a terceira. Agora eu olho no fundo do olho e explica essa teu. É, explica essa teu. Tudo bem, tá vendo como a rima é elevada? A diferença entre você ser aceito. É eu tá segundo e você tá na temporada. Se você tá na temporada é admirado. Por isso que agora eu te digo nesse fim. Mas o meu maior incentivo é todo mundo que disse que nunca mais queria me ver aqui. E meu maior incentivo é os que dizem que queriam me ver. Pra que que eu vou dar ouvido pros que não queriam ver? Pra que que eu vou fazer essa merda acontecer? Cê não vai entender no meu parceiro? Por isso que eu falo, é parceira. Isso que aconteceu. Que que é uma viforadinha da aldeia? Pra quem vive na temporada de casa desde que nasceu. É que não tem todo mundo que pensa como você. Por isso que você vai ficar puto. Muitas vezes você pode investir nisso. Só que você vai ser só um produto. No final, você não vai ter lucro. Por isso que você não percebeu. Que eu vi todos os haters pra eu provar pra mim que eu podia ser bem melhor que eu. Claro que eu sou um produto comercializado. Não me venda a margem. E hoje em dia eu mostro que o conteúdo é lastimável. Ao contrário de tal embalagem. Eu tô aqui na frente. Eu já me vendi, já me comprei, já te explico. Que tudo isso daqui vem me mudar. Agora uma coisa eu te falo. Você perdeu, Jota. Cola pra gente te alocar. Yeah, 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 yeah. Não vou morrer. Porque eu vou matar o JP. É o João Pedro, mas tá tudo bem. Eu tô nessa quebrada e tiro o lazer. Realmente eu devia seguir minha intuição. Porque minha rima prepara e dispara. Eu não devia o papel no sofá. E se botar na sua cara. Latejando no seu crânio. Por isso mesmo que é o 20-urânio. Onde Saturno tem anéis em todos os dedos. E também no ser humano. Eu faço de improviso. Porque eu sou real. 20 é do central. Se a vivência é a facção central. Agora uma coisa é o momento. Eu não vivo só de momento. É que rap é o meu alimento, eu sei. E por isso que eu já matei. MC que não tem fermento. Você não entende a facção. Porque a ficção não tá só no centro. Eu sou a ficção. Por isso eu coloco meus pés lá dentro. Eu não faço a embreagem. É sem massagem. Eu faço faz tempo. Você faz isso. Eu sempre calci. Mas pra mim você é só profano Enquanto eu tô levitando Já dando o flow do Leviano Leflow do Leviano, cê sabe que vai perder Não copie o flow do Leviano Eu sou o Vandal Sepulterie Isso aqui não é ficção Mas conta pro boy que pensa que é ficção Pois o fric são as coisas que colocaram Né, é igual eu no avião Igual você no avião Só se for um modo Porque com o rap você não tem a conexão Tá entendendo o chão Porque minha rima é mais cruel A minha conexão, o sol do Deus é tão foda Que eu tenho wi-fi até no céu Quem se acha melhor era Moisés Eu sou Josué Eu não tenho a conexão com a terra prometida Mas mantenha fé E é por isso eu vou até amanhã Quem se acha conectado come a lei Antes de Canaã Antes de Canaã você é Josué E não importa porque eu continuo na fé Eu também não sou Moisés Porque eu não tenho cajado Como disse João e Pedro Duas vezes abençoado Duas vezes abençoado Então eu visto Um cordorela e outro nego Três vezes a Cristo Por isso mesmo Hoje eu vou te explicar O bandido da direita Que tomou o seu lugar Amigo eu também já negrei a Cristo Mas isso me faz ímpio Ainda quero vínculo Tá entendendo porque Pra mim isso é ridículo Mesmo com todos os pecados Seguindo sendo discípulos Eu não sou seu pai Mas não quero política Eu tô da rítica Eu sou como meu irmão urso Irmão que é o pai Tipo cítica Ao dentro de um pai de cara Não importa Sabe por que eu tô na inframinação Porque a minha vida é como um filme Filmes que é de mãe e de trauma Encontrei um irmão E isso me comanda Você não dança conforme minha dança Eu pedi o Akanda Você é o irmão urso Hoje você fica mais íntimo do que um panda Mas o basula é de Bangu Por isso que tá sem sorte Os meus galhos já chegaram no céu A minha raiz vai pra baixo do norte Sabe por que que agora eu já tô envolvido Cada pensamento nesse momento Deus pega na mão e ele tá ungido Eu sei que eu sou raro igual panda Se a vontade me escutou nos ouvidos Porque hoje em dia é muito raro Ver um preto e um branco unido Isso é a maior verdade Só que essa vontade me acertou Com 100% de certeza Você tem que ter um pouco de humildade Por isso que eu falo que hoje Deixe o teu corpo na vista Um branco da hora e um preto unido Se for outro branco é fogo nos racistas Mas eu continuo fazendo a guia no estrago Esse fogo no racistas virou um bordão Então esse fogo eu apago Pra entender outro e fazer de verdade Sabe por que que isso é uma filetária Antes isso era muito foda Hoje os MC usam pra ganhar batalha Não pode falar de mãe de racismo Não pode falar de nada Que o J fala que é pra ganhar batalha Ou que é vitimismo Por que que você tá rumando? Você não entendeu? Por isso que você vai perder É só para ganhar uma batalha Então coloca um racista assanhado na minha pique Pro segredo Vô! 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 É aí que tá a diferença Eu quando aqui e você reclamo Só porque eu fiz agora Aí quando eu vejo o著 E quando ele desce do palco Cê manda ele e fala Mas você é o melhor da história Por isso que é sem calor A língua é o chicote da alma Eles falam de nós Então digamos que essa vidão não acabou Ei! Realmente não acabou Mas sabe porque é o merenguatimano? É próprio Purit, você tá atribu Tá arrancando o grito só dizendo óbvio Cê falou de racista, rapaz Só que eu sou eficaz Sou seu amigo, mas sei que no podcast Cê jura que não faz, mas aqui você faz Por que que eu não faço? Acido ou só que eu grito com isso? Eu falo o que eu quiser, onde eu tiver Aonde eu vou, tá meu pé e vocês que vivem com isso Se não tô entendendo nada Eu te falo, meu parceiro, que o Big Mike é o amigo Só que eu sou seu oponente E o pior da sua história é agora parar de olhar pro próprio P Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou Rima, sou o HDK